Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma questão do Enem 2007, prova Libras. Professor Higuel falando, a questão diz o seguinte, a base de cálculo do imposto de renda é a parte dos rendimentos recebidos pelo contribuinte sobre a qual incide o imposto. Ela é obtida após serem descontadas dos rendimentos as deduções legais. No ano de 2008, se a base de cálculo de um contribuinte teve o valor de R$ 16.437,72, o contribuinte foi isento do imposto de renda. Se a base de cálculo ficou entre esse valor e esse valor aqui, R$ 32.919, o imposto devido foi de 15% sobre o que excedeu o valor que é o valor original. Por fim, se a base de cálculo ultrapassou R$ 32.919, o imposto devido é dado pela soma de R$ 2.466,79, correspondendo a 15% dessa diferença, que é o que passou, mais 27,5% do que exceder R$ 32.919. O gerente de um escritório de contabilidade pediu a um estagiário que identificasse o gráfico que descrevia o valor imposto devido para o ano 2008, com uma função da base de cálculo apresentando-lhes cinco gráficos sem qualquer outra informação ou valores. Admitindo-se que um desses gráficos correspondia ao pedido do gerente qual é esse gráfico. Então, você tem que tomar cuidado porque foram várias vezes que o Enem já cobrou sobre imposto de renda. Então, a ideia é o seguinte, o imposto de renda do Brasil é cobrado a partir de faixas. Então, se a pessoa recebe até esse valor, até R$ 16.473,72, que seria a primeira faixa, a primeira faixa, está aqui, faixa 1, ele é isento de imposto. Ele é isento de imposto. Então, você vê que todos os gráficos, eu tenho o iniciozinho isento, 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 isento. Então, eu não elimino nada. Agora, se o camarada receber mais de R$ 16.473,72 até R$ 32.919, ele já vai para a segunda faixa. Aí, segunda faixa, ele paga 15% do que excede. Não é 15% do total, é 15% do que excede. E aí, claro, dentro dessa faixa, quanto mais ele recebe, mais ele paga. Claro que só 15% do que exceder, mas quanto mais ele recebe, mais ele paga. Mas assim, a passagem, nessa passagem daqui para cá, não há um salto, como ocorreu aqui. Não há um salto, nem como ocorreu no gráfico 3 também, nem no gráfico 1, nem no gráfico 2, nem no gráfico 3. Não existe esse salto que ele vai do zero para passar a ser um valor já alto. Não, ele vai, vai pagar, sei lá, R$ 0,05, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 10,00. Quanto mais ele avança dentro dessa faixa, mais ele paga. Então, esse gráfico 1 está descartado, gráfico 2 está descartado, gráfico 3 está descartado. Não existe esse salto. O gráfico, ele começa assim, ó. Ele começa, na primeira faixa, ele começa constante igual a zero. Aí, na segunda faixa, ele começa a pagar um valor correspondente aí a 15% da base de cálculo. Ok? E aí, quando chega, quando chegar, aqui é a faixa 1, né? Aqui é a faixa 2. Aí, quando ele chegar na faixa 3, ele vai pagar agora 27,5% do que excede os 32.919. Então, a faixa que ele paga na, o percentual que ele paga na faixa 3 é 27,5%. Então, ele vai acabar pagando na terceira faixa, na terceira faixa, ele vai pagar um percentual maior. E aí, se é um percentual maior, essa reta, ela vai ficar um pouco mais inclinada, né? Então, resposta aí, esse aqui não serve, né? Porque a reta ficou menos inclinada. Então, a resposta aí vai ser o gráfico 5 e a resposta vai ser letra E de explicar. Então, guarda com carinho essa ideia aqui. Não foi a primeira vez que o Enem cobrou algo sobre imposto de renda. Essa foi mais uma questão do EXP Resolve. Obrigado pela atenção. Até a próxima.